Mas recalcado aí, tá vindo aqui no canal enchendo o saco, falando que quem nunca pecou atira a primeira pedra. Mas pecar 10 anos? Pelo amor de Deus aí! Pecar 10 anos é tempo demais? Isso aí é historinha das quenguinhas, das amantezinhas, tomadeira de marido dos outros, as preguiçosas que não quer trabalhar, só quer tomar o da esposa, né? Conversinha aí, eu já conheço. Ai, quem nunca pegou atira a primeira pedra? Eu até ocultei ela daqui, porque tem paciência com os trem desses. Mas quem, eu acho que errar, ele errou a vida inteira, ele errou 10 anos, continua errando até hoje, fazendo palhaçada em festa de neto, não respeita nem os netos. Né? A Vanessa, ah, não vou nem falar dessa menina, sabe? Porque eu tô tomando raiva dessa menina, igual eu tomo do Zezé. Porque os dois são iguais. Mas eu vou falar uma coisa, viu? A Camila não perdia nada se ela largasse esse Zezé pra lá, viu? A Camila não ia perder nada, ela ia ganhar. Porque esse cara com essa quenga aí, com essa amante aí, fazendo cenas, né? Feias em aniversário de criança, fazendo cenas horrorosas, daquele beijo, beijo de paiás com aquele trem esquisito lá. E as crianças não têm respeito, não? Ah, não, Vanessa, você pulou o carguinho de muleta, viu? Porque você tinha que dar respeito pros seus filhos, né? O trem aí tá tão bagunçada, hein? Virou bagunça agora? Traiu o Marcos Buais, né? Foi viver com o homem do mato lá, né? Agora acabou de ficar safada mesmo, porque agora abriu as asas e o Adutero agora vai fazer aniversário de criança. Abra a porta lá do... da luz vermelha, né? Nunca vi isso. Pegou mal pra vocês demais. Dona, né? A dona da festa, as crianças aí, pegou muito mal pra vocês isso aí, viu? Porque ninguém tá acostumado a ver essas cenas, né? Em aniversário de criança, não, né? Foi um aniversário, gente, que foi horrível, foi horroroso, né? Horroroso, foi feio demais, foi muito feio, muito feio mesmo. Eu acho que aquela criança ali, ela foi assim, sabe? Ela não foi feliz. Vendo a situação, gente, criança entende muito mais do que nós. Pensa que não entende? Crianças entendem muito mais do que nós, né? Não é à toa que elas aprendem as coisas com os adultos, né? Você ficar ali com aquela cena ali de pouca ser vergonha e safadeza, o que que esse menino aí vai pensar? Porque o pai largou a avó por causa de um amante, né? Agora o pai leva a amante na festa do neto, né? Aí vira aquele trem bagunçado, as crianças vão crescer tudo igual, né? E, gente, a tia Azona não tinha que ter ido nessa festa de aniversário, não, né? Ela não é avó, né? Ela não é avó? A ignorância, eu falo, essa quenga não devia ter nem aceitado ir lá, porque ela não é avó, ela não é avó. Além de tomar o marido, ainda tomou a família da Zilu, né? Eu acho que foi uma palhaçada aquele negócio de aniversário lá. Essa Vanessa, eu vou falar, essa menina tá cada dia mais louca, sabe? Cada dia mais pior do que ainda. Ixi, agora ela com esse dado, então a coisa ficou, foi feia, foi feia, sabe? E vou falar uma coisa pra vocês, eu acho essa família muito escandalosa, muito escandalosa mesmo. Pra que fazer aquilo, gente? Pra que aquele beijo no aniversário das crianças? Pra que aquele encontro? Aquele encontro ali pra conversar no meio daqueles povos ali, né? Pra que? Eu não queria saber de ver eles e falar com eles nunca mais, nunca mais. A gente torce ainda por eles, né? Mas não é a gente que passou por tudo que o Tazilu passou, né? É só Deus pra poder ter compaixão, pra ver se bota as coisas no lugar, né, gente? Só isso.